Olá, Maltinho, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá, e hoje estamos aqui para falar do assunto mais difícil de sempre. A estudo do meio. Este, para mim, foi o assunto que causou mais problemas na escola quando eu tinha a tua idade, que eu sabe, no primeiro, segundo, dezembro e quarto ano. Este assunto foi bem, bem tramado. E que assunto é este, Maltinho? É a árvore genealógica. A família. Aquela cena que é tipo o filho, pôs os pais, os tios, o avó. E isso era bem difícil de fazer na escola, eu não conseguia, bem, 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 entende. E para tu entenderes, hoje eu vou trazer um especialista aqui ao canal para falar contigo sobre esse assunto e vamos ver se ele te consegue explicar até melhor do que eu, ok? Não saias daí, deixas já o teu like, subscreve o canal. E, Maltinho, já estamos aqui com o nosso especialista, pois é, este é o Osvaldo. O Osvaldo é especialista aqui em família, no processo familiar e na árvore genealógica e hoje ele vai-nos falar aqui sobre a sua árvore genealógica. Ele vai-nos dizer como é que é dele para nós conseguirmos aqui perceber. E eu vou pedir ao nosso Gonçalinho que deste lado faça aqui a árvore genealógica do Osvaldo. Olá, Osvaldo, bom dia. Estás fixe? Olha, tu tens uma ganda camisola nova. Vejam lá. Fogo. O Osvaldo já veste a camisola do canal um passo à frente. Então vamos lá, Osvaldo, pedes ali ajuda ao Gonçalinho e vais-nos dizer como é que é a tua árvore genealógica, ok? Então, na minha árvore genealógica, primeiro, eu fui um ovo, que foi posto por uma galinha que acasalou com um galo. Depois de ovo, eu virei pintarinho. E pronto, os meus pais são o Galaró e a Galarinha. Agora, sobre os meus avós e teus, não perguntem. Lá no capoeira era tudo igual. Osvaldo, a sério? Vocês conseguiram perceber alguma coisa da árvore genealógica do Osvaldo? Vamos ver com mais atenção. Então, perceberam alguma coisa? Eu também não. Ai! Ei, Osvaldo, é que ninguém percebeu nada da tua árvore genealógica. A tua ainda é mais complicada do que a nossa. Pronto, maldinha, vamos esquecer aqui a árvore genealógica do Osvaldo e vamos tentar aqui uma família fictícia, vamos imaginar e vamos tentar ver como é que isto fica. Então, existe neste caso o tu ou o eu, o eu, aqui, no fundo da nossa árvore genealógica, que depois tem uma ligação a um irmão, ou seja, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tu se calhar tens irmãos, eu tenho irmãos e eles ficam na mesma linha que eu. Depois andamos para cima, os nossos pais casaram, então tem uma linha entre eles. E depois dão origem aos filhos, a mim e aos meus irmãos. Neste caso, temos aqui um irmão. Então vamos lá, temos os filhos e os pais. Seguir aos pais, então, temos os avós, que são os pais dos nossos pais. Temos avós paternos, que são os da parte do pai. Depois temos os da parte da mãe, que são os avós maternos. Depois aqui nos avós maternos, que são os pais da nossa mãe, temos o avô e a avó, que não têm a ligação nenhuma que os outros avós têm com o pai e com a mãe. E depois existe aqui uma coisa ainda mais difícil, às vezes, de perceber, que é se o pai ou se a mãe tiverem irmãos, eles são os nossos tios. Ou seja, vamos pôr aqui só no pai. O pai, por exemplo, tem uma irmã. Ela é a nossa tia, que provavelmente vai casar com o senhor, que vai ser o nosso tio. E se eles tiverem filhos, ou seja, tem uma ligação entre eles, que também têm a tia com o pai, e depois vão dar a origem a um filho, que vai ser o nosso primo. É o nosso primo de primeiro grau, ok? Temos aqui os nossos primos. Até podem ter dois, tipo um menino e uma menina. E esses vão ser os nossos primos, o que pode também acontecer do lado da mãe. Depois temos o caso, por exemplo, se os avós, os nossos avós, tanto da mãe como do pai, agora vamos pôr do lado da mãe. Se os nossos avós maternos tiverem, por exemplo, a nossa avó tem uma irmã. Essa senhora vai ser a nossa tia-avó, ok? Vamos rever. Começo eu, que tenho os meus pais, e o meu irmão, ou a minha irmã. Depois dos nossos pais, cada um deles tem os seus pais, que são os nossos avós. Avós paternos e avós maternos. Avós da parte do pai, paternos. Avós da parte da mãe, maternos. Se um dos nossos avós tiver algum irmão, ficam nossos tios-avós. E depois temos os tios, que são os irmãos do pai ou os irmãos da mãe, que dão origem aos nossos primos. Os filhos deles vão ser nossos primos. Portanto, não prestem atenção à área genealógica do Osvaldo, porque é uma grande confusão. O galinheiro, ninguém se entende ali dentro, ok? Ele é a capoeira das galinhas, capoeira. Ok? Maltinho, se desta vez conseguiste perceber a área genealógica, que é algo às vezes muito, 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 muito difícil de perceber, deixa já o teu like, subscreve o canal, e até ao próximo vídeo. Um grande adeus!